Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E bem-vinda a Twice Week! Sim, gente! Dando continuidade aos trabalhos, né? Sim, vocês estão aqui na Twice Week e hoje a gente vai vir falar com vocês sobre os nossos looks preferidos de Twice na carreira. Sim. Então, a gente fez uma coisa parecida com Blackpink na Blackpink Week, só que quando a gente foi pensar... Porque, cara, na Teaser, se você acompanha um pouco o nosso canal, você sabe que a gente é entusiasta de moda. Entendemos tudo. Não. A gente só gosta e achou legal comentar. Exatamente. Mas, assim, tudo que é MV, uma das partes integrais pra nós do K-Pop é essa coisa de outfit, style, roupas... Contra a gente já sempre falando nos reacts, né? Nossa, roupa impecável. Sim. A gente é o próprio Johnny do NCT, Fashion Evaluation. Então, a gente tá sempre ali. Então, a gente pensou com o Blackpink, como elas trabalharam essa era do The Album, com três comebacks seguidos, muito stage e tal. E como o Twice voltou agora com Can't Stop Me, tipo, elas fizeram esse comeback meio que, tipo, isolado. Um comeback junto com o Albi e tal. Só que ainda não deu pra gente muito, tipo, avaliar a era e tudo mais. Então, a gente resolveu trazer uma temática parecida com essa coisa que vocês gostam, que é essa coisa de roupas. Só que avaliou, literalmente, tipo, os nossos MVs preferidos do Twice, as nossas eras preferidas do Twice, no quesito roupas. Sim. E a gente vai trazer aqui pra vocês o nosso Top 5, o nosso Top 5 de melhores roupas que o Twice já usou na carreira. Sim. Mas a gente tem que trazer aqui uma menção honrosa, gente. Vamos começar falando de uma menção honrosa que é muito importante, que é Titi. Gente, eu acho que, tipo assim, muito difícil falar e não falar de Titi, porque tem muitas coisas nos MVs de Twice que são, assim, que a gente ficava olhando, as roupas são fofas, mas são roupas mais caricatas, são roupas muito parecidas, tipo, tear up, roupa mentira. Não dá pra gente avaliar, realmente, o senso fashion. E a gente gosta muito de Titi, porque apesar de ser uma coisa meio uniformezinho, todo mundo mais ou menos com a mesma cor, assim. É, tão pastéis, azul pastel, não sei o que. Cara, não dá pra gente não mencionar, tipo, acho que a forma que eles pensaram nas roupas. Sim. Eu acho que combinou direitinho com cada uma das meninas, sabe? Sim, uma delicadeza. Sim. O estilo de cada uma e fez, tipo, roupas que combinassem num conjunto, mas que ficassem, tipo, únicas pra cada uma delas. Exatamente. Então a gente acha que essa coisinha, tão pastel, com, sabe, essas cores meio combinando, mas a mesma, assim, amamos esse look de Titi, então a gente veio com esses uniformezinhos aí, que pra nós são os melhores uniformezinhos de Twice, das era de Twice, e a gente trouxe aí como menção honrosa. Agora a gente vai pro nosso quinto lugar. E basicamente, gente, Fake and True. Se você pensa nesse MV, você já começa a lembrar de quanto elas estavam chiques. Sim. Elas estavam, basicamente... Comeback japoneses do Twice, elas jantam. É, elas estavam chique. Quando elas juntas é roupa. Sim. E em Fake and True, elas estão com roupas diversas, mas igualmente impecabilíssimas. Gala em tudo, né? Gala em tudo. A gente tem uma parte onde elas estão bem uniformes, assim, todas com estética de roupa preta. E também na hora do refrão principal, elas estão numa sala iluminada ali, todas com uma roupa mais brilhosa, meio... Indo pra uma festa. Bota, todo mundo de bota. Gente, literalmente, essa seria a roupa perfeita pra qualquer festa. Qualquer premiação, qualquer coisa. Qualquer premiação. Se elas fossem, assim, sei lá, pro mama... Aham. Elas fariam belíssimas. Belíssimas, belíssimas, perfeitas. Não dá pra falar nada. Não dá pra falar um ar de mal. E todos os solo shots do MV também são... Tá todo mundo muito bem vestido, as maquiagens muito bem feitas. Enfim, Fake and True. Eu não acho que é nenhum MV que salta na cabeça da galera de primeira. Mas, nossa, depois... Pega o Fake and True e vai assistir pensando nas outfits e vai ver. Nossa. Exatamente, gente. Não, todos os shots. Não dá. Não dá. Todos os shots. Não dá. Todos os shots. Também casando muito com cada uma das meninas, sabe? E com a estética do MV. O nosso quarto lugar ficou com o Fence, né, gente? Acho que o grande comeback da carreira do Twice, obviamente, né? Sim. E nós também temos dois shots que realmente tá, tipo, as meninas todas juntas. Que é um que elas tão com roupas variadas, com várias cores, que tá tão impecável. Gente, aquele tomara que caia, aquela calça da Chiara, tipo assim... Não, é tudo pra mim, gente. Eu acho uma coisa tão chique. Eu adoro as franjas que tem na Jong-un. Sim. Sabe? Tá todo mundo, tipo, uma coisa, umas estampas diferentes, assim, mais coloridas, mais vivas, mais veraneio, só que chique ao mesmo tempo. Então, também temos aquela parte do MV, onde tá todo mundo de preto, que é bem na hora do... Do Fence U, que é bem, assim, que é bem característico ali do refrão, daquele em parte da música, na nossa opinião. E o que dizer, gente? Coro e todas, tipo... Tá todo mundo de cor, tá todo mundo, tipo assim... E vai, os shots vão mudando, eles vão cor com... Cor preto, cor preto. Cor com preto, cor com preto. E eu acho que a forma que eles colocaram as sobreposições, os cintos, as joias, a maquiagem, os cabelos soltos, um salto alto, todo mundo de... Eu tava vendo uma pessoa até falando uma vez também desse senso de moda de Fence, eu acho que foi uma coisa muito form-fitting, que é, tipo, eles souberam valorizar a forma do corpo das meninas com as escolhas das roupas. Souberam mesmo. Não ficaram apertado demais, nem largo demais, sabe? Foi tudo meio que, tipo, pra valorizar a curva e o tipo de biotipo de cada uma. Impecável. Impecável. Acho que quando você pensa em Fence, não só, tipo, comeback da carreira, uma das músicas mais conhecidas e bem-sucedidas do Twice, a gente também tem que falar do Senso Fashion, porque realmente é um comeback 10 e 10. O nosso terceiro lugar vai pra Breakthrough, que mais um comeback japonês, né, gente? Que elas são impecáveis. O que dizer daquela roupa branca? Todas elas de branco? Não. O que dizer? Gente, pra mim, os brincos, a gargantilha aqui da Mina, sabe? Todos os penteados. Nossa, perfeito, 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 perfeito. Tudo, tudo. Todas estão com um penteado diferente, tipo, a de rio de cabelo curto pra ganhar, no centro da coreografia, com aquelas black outfits, sabe, gente? Porque a gente tem também a contraposição entre o figurino todo branco e o figurino todo preto. E no figurino todo preto, gente, elas estão, tipo, com cintos. Sim. E elas, não, sinceramente... Elas poderiam, tipo, mijar na minha cara e falar obrigada. Obrigada. Elas podiam entrar na minha casa, me bater, bater em toda a minha família, que eu falar assim, ó. Obrigada, mamães. É isso, sabe? Muito obrigada, amém. Não, todas, assim, essa estética das roupas pretas também estão muito bonitas. Todas estão com cropped, uma saia. E na hora da parte branca, todas estão com calça, um look mais, assim, que linda. Vai ser um terno, é? Gente. Olha. Superior. É superior. Quem pensou nos comebacks japonês de Twice? Olha, obrigada. Podia vir também pensar nas roupas pra mim, pra usar. Sério, sério. O nosso segundo lugar vai pra More and More. Gente, o que dizer daquelas roupas hippie, sabe? Tipo, que meu estilo de vou vender minha arte na praia, mais chique. Realmente a gente vê idols de K-pop nesse estilo, assim, mais anos 70 pra vestir. Com roupas bem típicas mesmo, dessa coisa meio woodstock, assim, todas com esses babadão florido. Uma coisa que me lembra até aquela loja farm que a gente tem aqui no Brasil. Uma coisa bem ocidental até, uma coisa que me lembra praias daqui. Não me lembro muito Coreia, esse estilo que elas estão. É um roupinho que elas vão pra praia, tipo, o cabelo tá bem de praia, assim, também, sabe? Todas estão com beach wave, todas estão com cabelo colorido. Sinceramente. É um look meio, tipo assim, veraneio, meio farm, só que todas estão com cinto amarrado, é um look que também tem uma pegada meio cowboy. É um look hippie chique. É um hippie chique. Hippie chique. Tá perfeito. Não. Todas perfeitas. Eu sei que mormor é uma coisa que polariza muito fandom, quem ama, ama, quem odeia, odeia, mas a gente não pode falar que não é uma das melhores eras disparadas do K-pop pra roupa. Sim. As roupas estão maravilhosas, todas as meninas estão caminhando muito no conceito e elas estão combinando entre si, sabe? Não tem. Parece que, tipo, uma máquina do tempo foi criada e elas realmente eram um grupo que tava lá com a Jenny Joplin, com a galera no Woodstock. E elas vieram pro século XXI, tiradas do século XX. Sério, tá muito fiel ao mesmo tempo que tá atual? Sim, é tipo uma versão dos anos 70 com elementos atuais. Exatamente. Tá perfeito. Não, sinceramente, tudo pra mim. Acho que mormor, vocês não podem falar nada quando o assunto é roupa. E o nosso primeiro lugar? Acho que é fácil. Vamos lá. Digita aqui embaixo. O que vocês acham que é? Comenta aqui. Comenta aqui. A melhor era em questão de roupa de twice. Comenta aqui. Comenta aqui. Sem roubar. Sem roubar. Tem que ser anos a gente falar. Tem que ser anos a gente falar. Então já vem a comentária, já aproveita e já dá um like no vídeo também. Sim, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Então aproveita essa hora, é o seu momento. Quem comentou fio special, acertou. Porque, gente... Eu acho que era muito fácil. É muito fácil. É o melhor era em questão de roupa de twice. Todas as roupas das meninas em seus shorts individuais estão perfeitas. Muito combinando com o cenário em que elas estão. Eu acho que é um dos MVs mais lindos da história dos clipes da música. Sim, tipo a Tzuyu toda boneca, sabe? Ela é uma boneca tipo rainha mesmo. Gente, pra mim não tem short. Um dos shorts mais lindos do K-pop também. É quando a Miná tá encontrando ali com a Cheon. Ela é cheia de... Não sei explicar umas luzinhas. Parece que são milhares de vagalumes ao redor dela. E quando a gente tem, obviamente, tipo assim, o high point, né? Que é elas lá naquela piscina toda dourada na hora do refrão. Todas as roupas estão perfeitas em cada uma das meninas. E elas usam um brilho. Mas é aquele brilho, tipo, o suficiente pra te deixar glamourosa. Não, a estética desse MV, gente... E eu acredito, assim, pra mim, a dona da era, que é idiopa, é a Nayon. Sim. Não existe... Parece que essa era foi pensada em volta da Nayon. Porque todos os looks da Nayon individual. Ela de branco com aquela franjinha. Ela com o short rosa no meio da piscina dourada. Ela com aquele vestido preto. Feito, cheio de pedra. Com aquela tiara. E pra completar no final, ela com aquele vestidinho de cetim. Fazendo o passo. Roxo. Sim, gente. Todos os looks são icônicos. Todos os looks são icônicos. Todos. O que dizer de dar a mão naquele vestido preto? Sabe? O que dizer do rabão da Jihyo? Ela toda brilhosa. Não, ela com aquela roupa toda preta, sabe? Com o brinho aparecendo. Não. E as colares de pérola. Sinceramente, é tudo. Quem pensou nessas roupas? Estão, ó, perfeitos. Não dá, não dá. Eu queria a sua mente. Eu queria a sua mente. Não, sério. É disparado uma das melhores eras de roupa. Ainda tem elas de gala no salão preto. Assim, é disparado. Roupas pelas irem, tipo assim, em Grammy, sabe? Cara, em Oscar. Todos os momentos ali, a gente tem, tipo assim, acho que também individual, acho que também em grupo, shorts em grupo, a gente nunca teve tanta muda de roupa. Sim. Acho que o fashion foi muito pensado, né? Pra esse comeback. Cara, eu sei, cara. Eu acho que se você tá discordando da gente, você tá errado. É. E o fashion é a melhor era do twice pra roupa, disparado. Disparado. Isso é a nossa opinião importante. Isso é a nossa opinião importante. Você não concorda, ela discorda na sua casa. Sim. Porque não tem condição, elas são todas perfeitas. Não, sério. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente ama fazer esse tipo de vídeo e conteúdo pra vocês. A gente adora analisar roupa, gente. Roupa, a gente acha que é, tipo, é uma das melhores partes do comeback. É uma das melhores partes do K-pop. Ver esse tanto de gente que é lindo, bem vestido nessas roupas que a gente nunca vai ter desenhado pra comprar. Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá like nesse vídeo já. Se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda. O que você tá fazendo? O que você tá esperando? Comenta o seu top 5 aqui embaixo também de melhores comebacks no quesito de roupa do twice pra gente, tá bom? É isso, gente. Um beijo. Anjão!